Os alunos do terceiro ano B ensaiaram uma poesia sobre o tema meio ambiente. Alguns alunos faltam. Meio ambiente, o meio ambiente é bonito. A natureza pega o socorro, as marcas perdem a conservação. Os bichos pedem preservação. O ar não quer poluição. A água não quer contaminação. O homem quer solução. Ele não sabe o que é solução. Para melhorar a situação. Para a próxima geração. Com muitas artes para represtar. Valerar a sangue marina de mirar. Ar puro para respirar. Água cristalina para tomar. Tudo isso depende de mim. Tudo isso depende de você. Tudo isso depende de nós. No mundo não se considera. Se não cansar, nos devemos mudar. Por causa da atitude, devemos tomar. Aprender a conservar. Aprender a respeitar. Aprender a recifrar. Para o meio ambiente preservar. O meio ambiente preservar. Aprender a conservação. Obrigado.